Show Crise! Finalmente uma notícia boa para os seus pais! Você pode ganhar uma bolsa de estudos ou grandes descontos nas mensalidades do gabarito! Inscreva-se já pelo site! Exame de bolsa é dia 19 de setembro na unidade do gabarito de Uberaba! Mas qualidade de ensino significa melhores resultados nas aprovações! Hashtag Show Crise! Finalmente uma notícia boa para você! Agora seus velhos vão te compreender melhor! Enquanto você faz a prova do exame de bolsas, seus pais vão assistir a palestra Filhos Digitais, Pais Analógicos, numa sala de cinema do shopping, bem em frente ao gabarito! Gabarito! Quem faz? A prova! Gabarito!